Alexandre XRE300 Acompanhe mais um vídeo do nosso passeio Agora de volta do passeio Acompanhe mais um vídeo Simulização novinha, show de bola Isso aqui faz uma diferença retada à noite Melhor ainda quando é no dia de chuva, à noite Você tem uma boa visão da estrada Essa sinalização você se perde, você acaba saindo da pista E aí A Aetone diz que esse espelho risoma aí É bom, tem uma ótima visão Mas ele só vive olhando pra trás pra enxergar alguma coisa Não dá pra ver nada, meu velho O espelho bom é esse aqui, o original O formato bonito, aerodinâmico E a visão é top Porque eu preciso ver lá atrás e só olhar pra ele Mandar um salve pro motoca Viçosa Na cidade de Viçosa, aqui em Alagoas Aí motoca, quando eu estiver passeando sozinho Eu dou um pulo aí na sua cidade Em grupo é mais difícil Porque fica difícil convencer a todo mundo A fazer certas paradas Ou desvios Nem todo mundo Tá afim, né E também não tá programado no roteiro da viagem Se eu fizesse programado pra ter certeza Quem sabe A minha vontade é fazer uma viagem Com inúmeras paradas Saindo de Recife Fazendo paradas em várias praias Em vários locais de massa Da cidade dos colegas Conhecer de verdade os lugares E não apenas rodar infinitos quilômetros Sem conhecer nada Aí eu ponto pro Rafael Cantarelli Ele fez uma viagem de Recife ao Aracaju Aí ele foi pro litoral Pra porto de Galinhas Em Pojuca, né Rio Formoso Foi pro ali em frente Tamandaré Maragogi Aí ele parou no Na praia do Gunga Deu uns mergulhos lá Curtiu a praia Conseguiu viagem Atravessou na balsa Para o estado de Sergipe Dormiu numa pousada lá No outro dia de manhã Seguiu pra Aracaju Show de bola Fui curtindo bem a viagem Isso tudo de uma Honda PCX 150 Rádio Fui Vamos lá. 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 Vamos lá.